E aí a Deus P do Dendê, é só couro com conça, moleque doido Já é alta em festa, tá ligado? Somos juntos, se liga só Dois anos lá na 3P, 13 anos em VG, terceiro pinta de perfilme É o mano Arão e o gerê, alta já ritmou Caxias o mano falou, que de vaga a gente pega No pique brecha tomou, Arão é espacionista E o Mia é visionário, é muito bico na pista No PL em Vigário, zona sul tá milhão, lazer lá nos predim Pivete anda pesado, de meia a dois tá o ratim PG do lado do mano, fortalecendo os cria G3 no óleo é o dino, na pista tá o farinho Chuim e o pinguim, magrão e o jefim A R10, muita grogue, deixa os alemão vim Vire a K47, madrão e o chefim Maguila, frotou na pista, com a 50 do chefe Alta VG e PL, as 5, em breve, em breve A pedido do sombrão, os cria não se esquece É tipo assim ó, quando a 50 cospe Busca o rosa e escuta o barulho Tá peidando lá na penha, já sabe da estraga urso Se com boca tá no mapa, a Kels vai vim de brinde DCB tá baqueando, no PL o Falcão vive Na continuação, estou falando que vai brotar Aí tipo assim ó Alta, alta, estão dizendo por aí que vão voltar pra CDA Vem, alta, alta, estão dizendo por aí que vão brotar na CDA Vamos colocar a bala pra voar E a penha vai aquecer Vamos colocar a bala pra cantar E o que, o que? A Kels vai aquecer Manarão e o rei do fumo Da cabala no C Já se passaram 13 anos Em VG e a TCP Colocamos a Alemão pra correr Paga pra ver Dine, BG e o Sombrão Só um tiroteiro O Ratinho e o Farinha Larga o dedo Eu quero ver bancar É só G3 a K Assim como boca é questão A tropa vai tomar Parada, Angelo, Rodrigo e Alves O monte vai puxar Lá pra Avenida B Tomar Vila, Sapê Então respeita a tropa do TCP Se tiver mandado vai morrer 13 anos em VG e TCP Pusca a bala, coloca pra fuder Vamos colocar a bala pra voar E a penha vai terceirar Alta, alta Estão dizendo por aí que vão brotar Brota, vem E aí nós pedos em VB Taca a trinta na rajada Porque 20 é pouco Estão dizendo por aí que vão brotar na CBA Se liga Pode ficar puto Pode, pode, fica puto O Manarão e o Rei do Foma Os manos são caça-osso Pode, pode, fica puto Pode, pode morder a cara O Dino e o BG Estão tacando muita bala Luz com o vermelho lá da penha Sempre cheio de mancada Os amigos avançaram E trouxeram os fuzil da caixa Safadão ficou fudido Dentro da cidade alta Se tenta voltar de novo Vão, vão comer muita bala É perimento montado A capa a todos os lados O sombrão e o pivete Estão fortemente armado Se avistar uma trova pesada É os que é de vigário O sardinho é fundamento E é responsa pra caralho O bonde vai fazer ronda Só muito bico no carro Só anda com o Manarão Traficantes preparado Avistou os carros do ano É a tropa baqueando Falam que vão voltar Demorou, toma, se liga Pode ficar puta Pode ficar puta O Manarão e o Rei do Foma Os manos são caça-osso Pode ficar festa em Rael Pura, 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 pura